O Senhor está pronto pra te ouvir nos momentos mais difíceis que Ele sempre está do Seu lado. Vou seguir, não vou olhar pra trás, ainda não é o fim. Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir as Suas promessas. Mas a tempestade vem, tentando me fazer parar. Sei que o cair é meu, mas é Teu levantar. A minha fé move montanhas, eu sei que o vento vai soprar. Teu amor que me sustenta, Tua voz me acalmar. E quando eu oro, o Senhor me diz assim. Filho, estou bem do Seu lado, tô aqui pra te ouvir. Feche a porta do Teu quarto, abri o Teu coração. Eu tô no controle de tudo, Tu estás em minhas mãos. Vou seguir, não vou olhar pra trás, ainda não é o fim. Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir as Suas promessas. Mas a tempestade vem, tentando me fazer parar. Sei que o cair é meu, mas é Teu levantar. A minha fé move montanhas, eu sei que o vento vai soprar. Teu amor que me sustenta, Tua voz me acalmar. E quando eu oro, o Senhor me diz assim. Filho, estou bem do Seu lado, tô aqui pra te ouvir. Feche a porta do Teu quarto, abri o Teu coração. Eu tô no controle de tudo, Tu estás em minhas mãos. E quando eu oro, o Senhor me diz assim. Filho, estou bem do Seu lado, tô aqui pra te ouvir. Feche a porta do Teu quarto, abri o Teu coração. Eu tô no controle de tudo, Tu estás em minhas mãos. E quando eu oro, o Senhor me diz assim. Filho, estou bem do Seu lado, tô aqui pra te ouvir. Feche a porta do Teu quarto, abri o Teu coração. E quando eu oro, o Senhor me diz assim. Filho, estou bem do Seu lado, tô aqui pra te ouvir. Feche a porta do Teu quarto, abri o Teu coração. Eu tô no controle de tudo, Tu estás em minhas mãos. Eu tô no controle de tudo, Tu estás em minhas mãos. Eu tô no controle de tudo, tu estás em minhas mãos. Eu tô no controle de tudo, tu estás em minhas mãos. Legenda Adriana Zanotto